E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a realizar todo o processo de pareamento e sincronização do smartwatch Ivo W37 conhecido também como Watch 7 ou Ivo Série 7 o modelinho lançamento da linha Ivo que eu já trouxe vídeo review aqui para o canal caso vocês queiram conhecer vai estar aqui na descrição então eu vou apresentar para você o passo a passo detalhado de conexão com o aplicativo conexão para chamadas, download de temas de watch faces e também você vai aprender nesse vídeo como personalizar a tela inicial com uma imagem ou uma foto da galeria do seu celular e sem mais enrolação, vamos para o vídeo então antes de começar com todo o processo de pareamento e sincronização a primeira coisa que eu recomendo que você faça é vir aqui no bluetooth liga o bluetooth do seu aparelho celular vem na localização e liga a localização a princípio você não vai fazer uma conexão de forma direta só vai ligar o bluetooth e ligar a localização o segundo passo é baixar o aplicativo essa nova versão da linha Ivo não conecta mais com o aplicativo M-Active já vem com um sistema diferente e a conexão desse novo modelo é com o AirFit Pro ele está disponível tanto para Android quanto para iOS você pode fazer o download desse aplicativo também direto pelo QR Code que tem no smartwatch como eu já fiz o download do aplicativo eu vou abrir ele aqui pela primeira vez o que aparecer aqui você aceita clica aqui open o AirFit Pro vai aparecer esse pequeno tutorial é só você ir deslizando para a esquerda e clicar aqui em conecte-se é necessário que você crie uma conta no aplicativo é muito simples você vai clicar aqui em registrar vai seguir alguns passos você tem que utilizar um e-mail válido porque vai chegar um código nesse e-mail para você poder registrar ele aqui no aplicativo depois que você criou a sua conta você vai vir aqui colocar o e-mail e a senha e clica aqui em conecte-se aqui também tem um outro segredo você tem que selecionar essas três caixinhas essa última caixinha já vem marcada então você vai selecionar essa caixinha do meio clica aqui em ligar e clica aqui para voltar e aí sim você consegue marcar essa caixinha faz isso na primeira caixinha também clica em ligar voltar e aí você seleciona e aí você vem aqui e clica em eu liguei então essa é a primeira tela do aplicativo e a gente vai ter que fazer a conexão a partir do aplicativo nessa primeira guia a gente tem toda a parte de resumos contagem de passos resumo do seu monitoramento de sono frequência cardíaca nessa segunda guia a gente tem algumas funções esportivas que funcionam em sincronia com o GPS do aparelho celular lembrando que o smartwatch não tem GPS mas nessa função se você utilizar ele próximo do aparelho celular você consegue sincronizar com o GPS então a gente tem funções de corrida caminhada, ciclismo, escalada nessa guia de equipamento é onde a gente vai fazer a conexão então você clica aqui em equipamento vem aqui adicionar um dispositivo clica em permitir ele vai fazer uma busca olha encontrou aqui o nosso smartwatch o WhatsApp você clica aqui em cima aguarda um pouquinho até que ele realize o emparelhamento aqui ele conectou com sucesso clica aqui em executar clica de novo em eu sei já apareceu aqui o WhatsApp conectado apresentou nível de bateria e agora a gente tem que fazer alguns ajustes como eu mencionei a gente tem temas de watch faces temas gratuitos temos alguns temas pagos também e você consegue personalizar a tela inicial com uma imagem ou uma foto da sua galeria então você vem nessa última watch face clica aqui em editar ele vai abrir a galeria do seu celular basta você clicar nesse sinalzinho de mais clica em permitir o que for aparecendo você vai clicando em permitir e aqui na galeria você vai selecionar uma foto ou uma foto ou uma imagem clica em aplicar aqui você vai recortar a foto clica em recortar e você vai posicionar o relógio primeiro tem os estilos aqui do relógio na verdade são cores diferentes eu vou escolher o relógio nessa cor branca e depois você pode escolher a posição do relógio eu vou deixar logo aqui abaixo e clica aqui em instalação você aguarda um pouquinho até que essa imagem seja sincronizada com o smartwatch depois que você aguardou o tempo você vai verificar aqui no relógio a imagem que está aqui no celular ela foi transferida para a tela do relógio aqui você pode clicar em voltar volta mais uma vez e a gente vai seguir com os ajustes pressão do tempo aqui já está ativado não precisa mexer notificações aqui é muito importante que é por aqui que você vai dar permissão das notificações de redes sociais clica em permitir ele vai abrir essa tela com as redes sociais que você tem instalado no seu aparelho celular primeiro você vem aqui seleciona aqui notificações ele vai te redirecionar para essa tela de acesso a notificações é muito importante que você conceda essa permissão então você vem aqui no AirFit Pro seleciona e clica em permitir ele tem que estar dessa forma aí você pode voltar e aí você volta aqui e marca essa caixinha depois você vai permitir tudo que você quer que chegue de notificação no relógio notificação de chamadas clica em permitir notificação de SMS também clica em permitir notificação do WhatsApp e notificação do Gmail eu tenho poucas coisas instaladas aqui nesse aparelho celular por isso que a minha lista está pequenininha desse jeito aí você pode voltar temos aqui despertador que você pode vir aqui e selecionar alguns períodos alguns dias alguns horários para o smartwatch despertar temos a parte de saúde que são lembretes então a gente tem lembrete de sedentarismo onde você configura alguns intervalos e lembrete para você poder beber água acesse o remoto a câmera você vai clicar aqui ele vai abrir a câmera do seu celular isso vai servir tanto para a câmera frontal quanto para a câmera traseira quando você chacoalhar o pulso ou quando você tocar o dedo na tela do relógio ele vai disparar uma foto de forma remota no seu aparelho celular aqui é para você poder encontrar o smartwatch ele estando conectado aqui ele vai vibrar outros ajustes você pode habilitar essa função para o smartwatch ficar medindo seus batimentos de tempos em tempos isso consome um pouco mais de bateria então eu recomendo que você não deixe ativado aqui é o sensor para quando você levantar o pulso a tela do relógio acender de forma automática esse aqui você pode deixar ativado e aqui são os formatos temos formatos de 12 e de 24 horas automaticamente quando você muda ele muda lá na tela do relógio também olha só formato de 12 horas e formato de 24 horas aqui você também pode voltar você também tem a opção de favoritar alguns contatos aqui é para você buscar uma atualização do smartwatch olha só você clica aqui ele vai fazer uma busca se tiver alguma atualização vai aparecer aqui para mim apareceu que ele já está na versão mais recente então a gente pode voltar você pode redefinir o sistema do relógio restaurar as definições de fábrica de forma remota e aqui é para você excluir o dispositivo nessa última guia é toda a parte de perfil pessoal então você vai estipular algumas metas aqui você vai preencher as suas informações pessoais e a configuração do aplicativo está feita porém se você vier aqui no teclado de chamadas e você clicar aqui para ele abrir o discador ele vai aparecer essa mensagem que ele está desconectado e agora a gente vai ter que fazer a segunda conexão que é a conexão para as chamadas então a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui nessa janelinha de acesso rápido e você vai ter que habilitar o bluetooth para as chamadas que é esse botãozinho aqui então você clica nele ele tem que ficar azulzinho porque senão você não consegue encontrar o dispositivo e a segunda conexão você vai fazer de forma direta vem aqui no bluetooth faz uma busca de um dispositivo como se fosse um dispositivo qualquer um fone bluetooth apareceu para mim esse dispositivo você clica seleciona essa caixinha e clica aqui em parear aqui ele já apareceu que está conectado vem aqui nessa engrenagem clica para ver se está todas as permissões concedidas então aqui a gente está com a permissão de chamadas áudio em mídia e compartilhamento de contatos e agora a gente vai conferir se realmente ele está com essa segunda conexão que é a conexão para as chamadas então a gente vai voltar aqui no discador e aqui ele já liberou o discador e eu vou discar um número aleatório aqui só para fazer um teste disco número qualquer clico no botãozinho verde a conexão para chamadas foi realizada com sucesso e se você gostou desse vídeo não se esquece de deixar o seu like se você teve alguma dificuldade nesse procedimento pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar visualizando e se possível eu vou estar respondendo você vou deixar aqui na descrição link de review completo e detalhado também vai ter link de compra não esquece de utilizar o cupom smarttech caso você queira adquirir esse modelo que você vai ter um super desconto e eu vou ficando por aqui e não se esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal e até a próxima e até a próxima